oi amigos beleza pessoal é como mostrei no tema do vídeo aí né é testando meu alicate amperímetro não é nem um box né é nem mais tanto que o bicho já tá toda aberta né eu vou apenas mostrar aqui é a função que eu que eu determinei para usar ele né apesar dele ser bem completo parece que eu olhei dá uma olhada aqui no manual ele é até 60 mega tem então a medição de multímetro até boa né capacitação não lembro se é 100 mil não lembro mas o fogo não é mostrar ele na análise completa dele né é apenas as funções que eu vou mais usar o intuito que eu vou usar então vou mostrar aqui e um dele de cara aqui que eu achei bacana né que ele também médio corrente de ser eu achei a precisão até legal né eu tô aqui com coisa que eu posso jogar carga né então tô com a linha de 12 volts eu vou ligar aqui uma primeira coisa que eu vou mostrar nele aqui né é vamos lá deixa eu ligar ele aqui vou ligar aqui na parte de 60 pé né ó que eu tenho a luzinha dela deu isso aqui ó eu tenho que zerar né tem que dar tipo delta aqui do 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 já tá em dc então dou delta segura com pedacinho aqui ó já me dá um pouco já me dá um pouco né ele já me dá o delta né ele vou colocar aqui vou jogar uma carga aqui Depois eu quero jogar aqui Vou virar aqui Pronto, vou virar um ajuste fino aqui Praticamente um ampere, quase um ampere Está batendo quase igual com a fonte lá Olha só Ele está com um 890 Como se fosse, 900 mil ampere Olha, então ele vai dar um 9 89, 83, 87 Então, achei muito bacana isso aí dele Vou aumentar mais aqui a corrente Vamos puxar mais a fonte Vamos puxar mais Opa Mais uma ampere 1.47 Agora deu 1.42 1.41 Muito bacana isso aí Só para poder Pegar consumo de fonte Você quer ver o consumo na linha de 3 De 5 Fazer uma... O que eu estou diminuindo aqui Não porque eu estou diminuindo aqui Deixa eu fazer um ajuste fino aqui Espera aí Deixa eu botar aqui Opa Espera aí Bom Putei quase 520 mil Na pele Na média de 0.56 0.56 0.52 0.51 0.51 Mas bacana Eu achei muito bacana Essa parte aí Vou mostrar agora Vou dar um corte aqui Porque eu vou ter que pegar Um cabo ali que eu fiz Eu vou medir agora Na parte de 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 alternada E das funções Que eu vou mais usar Vou dar um corte aqui Para voltar já já Para mostrar agora Para o Do alternado É isso, beleza? Vamos pessoal Voltando aqui Tem só para duas Aqui de 1500 watts O bicho puxa pra caramba Já medir aqui Para Já estar aqui Já não Pegar as tensões Que eu falei Para poder Eu tenho que Dividir aqui o fio Não pode ser o fio junto Então tenho que ter Essa divisão Então peguei Essa tomada Macho Com fêmea Aqui Para poder ligar Mas só um cortezinho Rápido Pessoal É Eu acabei comprando Esse aqui Mas eu juro Para vocês Comprei novo Eu só comprei Só testei Fiz a medição Aqui no ventilador O consumo Do ventilador Medi No meu quarto O consumo De umas lâmpadas E guardei Só Quando fui usar De novo Já não prestava É Pode ser É um simples Por isso que eu comprei Logo esse De boa qualidade Tá aqui Novo 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 Até desmontei Mas vem Esse modelo Aqui Até desmontei Mas vem com aqueles Aqueles componentes Em bola preta Eu não Eu não Mas foi bem baratinho Mas Só tive o prazer De Inaugurar Só Só de Fazer Testar o ventilador Isso E guardar Quando eu fui testar Ele já estava Sem pegar A medição Já estava Todo louco Então Vou jogar no listo Mas só vou mostrar Para vocês aqui Pode ser Que agora Ninguém compre E dê sorte Mas Não foi o meu caso Esse aqui Isso aqui Posso dizer Que nem descartava Nem foi Porque para ser descartável Eu teria que ter usado Uma vez E jogar no mato Mas nem isso eu tive Que eu não cheguei Bem a usar Eu só Só testei mesmo A questão do Consumo aqui do ventilador Da lâmpada E guardei Quando eu fui usar mesmo Então não cheguei nem A usar É Pronto Vamos para cá aqui Pessoal Eu quero até pedir desculpa Esse Como eu falei Não é um box É um negócio bem por cima É só a função Que eu vou usar ele Que eu vou Depender de usar Mas já gostei E esse Aqui ele já não media DC Esse aqui já mede DC Já tem função de Um timbre Até Até que entre as Mas até avançado É Tem Questão de medir Temperatura Tá aqui até o cabezinho Aqui para medir Temperatura Mas eu vou Falar apenas Do foco que eu vou usar Até porque Quem assistiu meu vídeo Eu falei Comentei Isso é um negócio Do porte E acabei comprando Também uma máquina Uma estação Que acabou Não vou Não vou Não vou fazer conversa Nesse vídeo Pode ser que eu fale Em outro Mas resumindo A história Foi uma tensão Que eu não vou usar Que veio 110 Eu já tenho essa Que é 110 Que eu estou usando aqui Aí também usar outro Estabilizador E vai certo Eu estou tentando Devolver Mas só dou um conselho O Alice Express está complicado Está difícil Porque é covardia O que a Alice Express está fazendo Já teve a Enel Agora a Alice Express Fazendo a pilantragem Comigo Mas Isso não é foco Para agora Vamos para lá Então Vou botar o foco Vamos testar aqui Aqui Vocês vão ver Que ele não Consuma o mínimo Eu estou botando O ar no mínimo E a opção Ele tem um e dois Que é mais forte Se eu ver a luz Aqui A gente já dá Olha só depois Na pele A gente vai nem fazer Não Né Pessoal A gente vai nem fazer A gente vai pior Com a luz A gente vai pior Com a luz Ó Deixa eu aumentar O ar O ar Ele muda até a cura Né Que eu estou mudando Quase para a pele Só no TAP2 Ó 6A Então Já deu Sinal de bateria Do que Vocês viram Que ele Na potência Mas ele já vai Consumindo Mais de 6A Né E Já deu Um ledzinho De bateria Fala Que eu peguei Uma pilhazinha Que eu estava usando Ali no controle De joguinho Já meio usada E ela já não está Já não está Essas coisas Sabe É Então daqui a pouco Eu vou mostrar mais Para vocês A função que ele tem aqui Acho que é aqui Espera aí Eu vou Desvirar aqui 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 Espera aí Espera aí Essa bateria Está flaca Está piscando É Vou dar um corte Aqui Ele está Você encontrou Essa bateria Aqui E eu volto Com vocês Aqui Beleza Pronto amigos Estou até com sono Pessoal É Esse dia Depois Esse dia Depois Que o negócio Desse Pode De Nero Dessas Coisas Eu vou Eu vou Sou na maciota Vou postando Algumas coisas Na calma E com tudo isso Eu vou aproveitar Vai ter uma atualização Aqui na bancada Para melhor Se Deus quiser É É como eu falei Para vocês Vai ter atualização De microscópio Atualização De Estação De retrabalho Vou ver se eu consigo Também Essa bancada É um pouco curta Às vezes Eu quero até filmar Às vezes Fica assim Só se eu mostrar Para vocês Eu estou Quero filmar Ali Eu vou fazer Essa Com espaço ruim Então vou aproveitar Ver se eu Trago um pouco Mais para cá Se eu consigo Uma maneira Para mudar Para eu ver Para ele Para poder Fazer esse projeto Todinho E por enquanto Tem que ir trabalhando Pode deixar de trabalhar Mas É bom quando ele está Deixar tudo no jeito Só esperar Aguardando E vamos aqui Para o último O teste Como eu falei É um teste A menos Eu estou fazendo O teste Do que eu vou usar Do que vai ser Para mim Apesar de ter Uma função Até bacana Como um motivo Mas não vai ser O intuito Se eu ficar Num prego Do motivo De alguma coisa Vai ter ele Reserva Mas eu só estou Mostrando O intuito Que eu vou Usar ele Que é Medir corrente DC Corrente AC Pegar pico De consumo Como chega De consumo Agora Agora eu vou mostrar Para vocês A função A função dele É NCV NECV Ele tem uma lanterninha Aqui também Vou ligar Aqui É bacaníssimo Posso ser Que usa também A questão Do termopar Mas aqui É coisa É bacana Você coloca Mais temperatura E corre Para o braço Tem esse led Aqui Vou mostrar Aqui As últimas Coisas Primeiro Pessoal É a questão Desse Desse NCV Seguro Aqui Sem encostar Saber se tem Fio energizado Segura Aqui Vou encostar Fio energizado Analisado Analisado Tá Aí Ficou H De Inglês Acho que é High Que é alto Afastar Afastar Aqui Pronto Ficou Low Ele é bem sensível Vocês estão vendo Eu vou para o fio ventilador Vou mostrar para vocês Vou aproximar para o ventilador Mais que ele tivesse De ligar Se eu desligar Aqui Só para vocês Vê Para isso Pode ligar O ventilador Aqui Ó Ela tapotou Pegou baixo A tensão Né Pegou Como baixo Ó Ó Ficando alto Tem tanto aqui Bem sensível Né Se tiver aqui Então já tem Tem um fio energizado Aqui Né Tanto aqui Como tem aqui Né Uma fonte Também Ó Então todo fio energizado Aqui é que tem medo Entendeu É E outra função Bacana Que vai ser Né Vou ligar aqui Vou usar a mesma função Só que agora Com ponteira Né Vou colocar a ponteira Aqui no input Eu vou pôr uma tomada Ali Vamos ali Mostrar uma coisinha Aqui para vocês É Vou pôr uma tomada Aqui para ir Outra função Bacana Que é É a última função Que eu vou mostrar Dele Né Que é coisa pouca Aqui pessoal Vamos para a tomada Aqui ó Deixa eu tirar Aqui do meio Deixa eu filmar Ali a tomada Pronto Mesma função Em CV Deixa eu ver se consigo Deixar aqui Vou tentar mostrar aqui Mesma função Pronto Pronto Eu vou com a ponteira Vou saber que é o fase Ó Vendo aqui ó Aqui não é o fase Mas quando eu tipo fase Vendo aí ó Que bacana Isso aqui é minha fase Aqui não é fase Tá aqui minha fase Mesmo esquema Tá aqui ó Neutro Fase Então eu descubro rapidamente Quem é fase Quem é neutro aí Com esse teste aí Beleza pessoal Pessoal Então é isso né É Quero pedir desculpa aí Os vídeos assim Meio atrapalhados Meio por cima Mas É Espera aí Atualizar a bancada E venho aqui aos poucos né Lando algumas placas Algum notebook Lando algumas coisas né É Quando eu for fazer também A questão A questão que eu falei A ligada A proteção Que eu vou instalar O relógio lá de coisa Eu também vou Vou mostrar pra vocês É Vou estudar também Um pouco né Vou ter que medir Vou ter que Por isso que eu também Peguei esse Essa alicade Que eu vou ter que ver Os consumos De tudo que eu uso né Pra eu poder programar E não acontecer O que aconteceu E não deixar A Inel fazer O que foi feito comigo Beleza pessoal Pois é isso aí Até a próxima Valeu E aí amigos beleza Pessoal Eu tinha até encerrado O vídeo né Quando eu tava com sono Mas eu tava com Com curiosidade De fazer mais um teste né Que é Bateria de carro né Tem até uma história Aqui pra contar rápido né Porque a gente sabe Que aqui Ela mede 60 amperes Mas pra Pra partida Ela tem um pico De corrente muito alto né Então Eu vim medir aqui Eu vou até tentar pegar de novo Mas tá aqui o pico Que eu peguei né Porque é um pico rápido Eu tive que dar uma pausa Olha a amperagem Que teve que dar de pico Pra poder Dar a partida Como ela é de pico Ela tem um Um pico de corrente Muito superior 147 amperes né Mas é rápido né É de pico Tanto que eu tive que Assim que dou a partida Eu tive que dar uma pausa lá Pra poder pegar né Vou até mostrar aqui Pra vocês de novo E vou contar uma história Aqui rápido Vou tentar de novo Eu vou despausar aqui Tirar o road aqui A pausa né Pronto né Tá lá né Vou pedir pra minha esposa Dar a partida de novo Só pra vocês verem É bacana aqui Pra esses testes As curiosidades Pra fazer corrente de pico né É Muito interessante Pegar com esse alicate né Então Tá lá em DC Que é a nossa corrente DC Eu vou pedir pra ela Vai lá Na motorista Dar a partida de novo aí Ver se consegue pegar Muito rápido Epa Muito rápido Agora que foi 14 amperes 12 10 Pode ligar Pra vocês verem que é um pico Tá liberado É um pico muito rápido né E vou falar pra vocês também Que encerrar Uma história até rápida É curioso Teve até uma vez Que é tudo assim Vivendo e aprendendo né Teve até uma vez Que eu queimei um Não cheguei a queimar Um montímetro meu Porque Tem um fusível de proteção né Como tem um fusível de proteção Protegeu Mas olha o que aconteceu É Meu irmão chegou lá em casa Pra Querem fazer um teste De uma bateria de uma moto Deixa eu voltar aqui também certo Querem fazer um teste De uma bateria de uma moto Fia Basta um pouquinho O áudio do Hugo aí É Resumindo aqui bem rápido Queria fazer o teste De uma bateria de uma moto né E ele vem Vem meio nas carreiras né Olha o que eu peguei Olha a vacilada que eu dei né Mas tudo Tudo é estudo É aprendizado E quando tem um erro Você vai estudar Pra saber o que é que aconteceu né Onde foi a falha Aí eu Aí eu tive a ideia De fazer a grande merda né Porque eu vi lá né Tem logo de cara A bateria da moto 7 amperes né Vocês já devem estar imaginando Qual foi a merda que eu fiz Aí eu peguei o meu multímetro Botei em série Pra mim Testar Ou o consumo Quando ele foi dar partida Parou na hora né Aí o limite Do que eu botei Da linha lá Era 10 amperes né No meu cálculo Não Se é 7 amperes Dá certo né Só que acontece Só que como eu peguei Aí eu peguei Fui ver a bateria Fui ver o que tinha escrito Todos os detalhes Aí tinha lá Não sei se era uma sigla Não me lembro O nome da sigla pessoal Porque faz tempo Mas tinha 7 amperes Mas depois de eu ler E tinha lá CCA Não sei se era 40 50 amperes Era uma amperagem muito alta Assim Mas Aí eu fui ver O que era essa sigla né Eu não sei se era CCA Desculpa Que eu não lembro O que era uma siglazinha Que tinha escrito Só que você ler É por isso que tem as coisas O manual Tem que ler O que está discriminado Então é o mesmo caso Dessa aqui Ela é 60 amperes Mas ela tem uma corrente De pico Que é para dar partido Como vocês viram Que é bem alta Aí quando eu vi Eu pronto Aí eu fui ver Essa siglazinha O que é isso Quando eu fui pesquisar Era justamente isso Que ela para pico Para um tempo rápido Ela consegue dar Uma amperagem bem alta Não nominal Mas aquele tempo rápido Ela consegue dar Aquele pico Que é justamente Para a partida Igual o caso aqui Eu tenho uma bateria De 60 amperes Mas você viu que Peguei um pico De 147 amperes Para dar a partida No motor Não é só isso pessoal Porque às vezes É bom a gente sempre Estar por dentro Entender as coisas A gente sempre Ter as informações Tudo certinho Então você fica perdido Ainda bem que No meu multímetro Lá na época Foi só o Que eu fiz esse teste Foi só o fuzil mesmo Ter o fuzil Correu para o braço Ainda bem que Ter o fuzil de proteção Aí eu fui inventar De ligar em sério Quando deu a partida O bicho Pagou na hora Foi só trocar o fuzil Mas sei pessoal Agora sim O encerramento do vídeo Beleza Que vinha com novidade Mas gostei bastante dele Porque Vai acabar entrando Vai acabar servindo Para a minha área também Que é no caso De pegar consumo De ele ter um delta Quando ele fica com consumo Em que ele tem um delta Do zero delta Para pegar consumo De Fazer consumo de PC Quanto está consumindo da fonte Quanto hardware está consumindo da fonte Aí vai Beleza Agora sim Valeu E aí